Olá pessoal, boa tarde a todos. Começando na medida desta quinta-feira, lembrando aí que temos a parceria de SESC, a força do sistema Fé Comércio, ao seu lado. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho de saúde, de beleza, de estética, né? Esses três temas aliados aí, a questão da beleza e emagrecimento em tempos de pandemia. Por isso eu convidei a querida Regina Barbosa, ela que é empresária e tem aí a cardioestética que faz um grande sucesso. E ela está aqui hoje, vai nos tirar aí todas as dúvidas sobre esse tema. Boa tarde Regina, seja bem-vinda ao na medida. Olá, boa tarde Ana, um prazer estar aqui contigo nesse programa para falar um pouquinho de beleza, né? A Regina aí que já esteve participando do portal RDC e também do mais longe, né? Falando aí sobre outros temas de saúde. Mas começando hoje na medida, eu gostaria de saber Regina, como que surgiu a cardioestética e por que desse nome? Então, a gente começou há uns sete anos atrás a estudar a parte de alimentação, né? No transplante de pulmão para fazer a cirurgia, né? Do transplante. Os pacientes que iam para a cirurgia obesos tinham problemas, né? De maior internação, tinham mais comorbidades, né? Durante o período de internação e no pós-transplante. Então, eu e meu marido, que é cardiologista, né? Que trabalha com transplante de pulmão na Santa Casa, começamos a estudar isso. E a gente viu que a gente teve muito sucesso, né? Fazendo dietas com esses pacientes e eles foram melhor depois do transplante. Aí a gente pensou, vamos mimetizar isso nos pacientes cardiológicos, que tem também esse problema do emagrecimento, né? Porque a obesidade traz doenças crônicas, né? Que são doenças que acabam afetando muito a vida das pessoas, né? E a gente teve esse, essa vontade de fazer isso nos pacientes cardiológicos, nos pacientes diabéticos, nos pacientes que tinham esteratose hepática, nos pacientes que tinham outras comorbidades, né? Pela obesidade. E aí a gente viu que deu muito certo e a gente começou a estudar e aí nós descobrimos que nos Estados Unidos e na Europa existiam dietas que faziam, né? Esse tipo de mudança no metabolismo para fazer um emagrecimento mais rápido e eficiente, né? Então nós fomos para lá, estudamos e trouxemos para cá esses produtos todos importados, né? Importávamos para cada paciente a sua dieta, né? E aí a gente teve muito sucesso, foi muito bem e aí nós começamos a ver que a gente precisava fazer isso no Brasil, né? Com produtos brasileiros, desenvolver isso e começamos a fazer pesquisa e desenvolvimento com alguns parceiros aqui no Brasil para ter essas comidas, né? Aqui, sem precisar esse trâmite todo de importação e de Anvisa. E hoje nós temos então dois grandes parceiros, a Oderish e a Bioprim, que fazem os nossos produtos aqui, nós desenvolvemos todos eles e estamos hoje com uma loja na Mostardeiro, no Vila Herói, para receber os pacientes e os nossos clientes e as pessoas que queiram conhecer um pouco mais dessa dieta, que é uma dieta pronta, uma dieta toda pensada para emagrecimento de alta performance e para recuperação da saúde. Nós começamos tratando pessoas obesas, que tinham doenças crônicas já estabelecidas e hoje a gente também trabalha com beleza, porque não existe saúde sem beleza, nem beleza sem saúde. Regina, para também, até para tirar dúvida do pessoal que está nos assistindo, né? Como é que acontece esses procedimentos, né? Para quem quer ir até a empresa, no caso, né? Por exemplo, os médicos encaminham para a Cardioesthetic, né? E aí vocês vão fazer todo um briefing, vão ver todo o perfil daquele paciente para poder adequar o tratamento? Sim. Nós recebemos os pacientes, geralmente, encaminhados por médicos, né? Ou nutricionistas, que esses pacientes chegam até nós, né? Então, com a necessidade de emagrecimento por uma doença já estabelecida. E aí a gente faz todo um acompanhamento, a gente faz toda uma programação de como vai ser o emagrecimento daquele paciente, né? É customizado, cada paciente tem um desenho de emagrecimento um pouco diferente para as necessidades dele. Tem que caber na vida da pessoa, tem que ter todo um envolvimento de uma equipe multidisciplinar que faça com que aconteça esse emagrecimento, esse caminho que a gente percorre com o paciente. Pode-se dizer, então, que é um programa aí bem diferente, né? Um programa que envolve nutrição, envolve vários profissionais aí, né? Para cuidar desses pacientes, né, Regina? Sim. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? E a gente vai usar com cada paciente os profissionais que ele mais precisa. Se é um psiquiatra, se é um psicólogo, o endócrino, o cardiologista. Sempre a Nutri acompanhando, né? Isso é básico. E a Nutri, ela é coach de emagrecimento também, ela tem uma formação para isso, né? Então, a gente acompanha todos eles de uma forma bem customizada. Cada um tem a sua história, né? E a sua dieta, a gente chama de programa de emagrecimento, né? É um programa desenhado para o paciente. E já que a gente está falando muito em pandemia, né? Agora, nesse período aí, a gente vê muito a questão do sobrepeso. A gente sabe que a obesidade é também, né? Uma epidemia, pode-se dizer assim, né? Como é que tu está vendo isso? Os pacientes estão te procurando mais agora nesse período? Estão sentindo esse problema do peso, né? Do aumento do peso, porque as pessoas estão aí abusando das calorias, né? Sim, Diana. Os nossos pacientes, que já foram pacientes que perderam 30 quilos, 40 quilos, estão preocupados, estão voltando, porque engordaram 3, 4 quilos nessa pandemia. E querem perder, não querem ganhar mais do que isso. Eu acho que os hábitos alimentares se modificaram muito, né? Em decorrência do estar muito em casa, né? E a obesidade, ela é uma doença do comportamento, né? Então, são os teus hábitos alimentares que te levam a ter o ganho de peso, né? Então, a cultura alimentar da família, os hábitos alimentares são muito importantes. A gente, quando o paciente entra em dieta, a gente tenta modificar, a gente faz todo um caminho com ele para reprogramar. É uma reprogramação do olhar para a comida, do olhar para a alimentação, né? De ter um olhar para o sono, para o descanso, para o exercício físico. O todo do paciente. A gente olha o todo. E a gente sabe que nessa pandemia, as coisas se desorganizaram um pouco em relação a isso, né? As pessoas perderam essa rotina de exercício físico, perderam a rotina de se alimentar, né? Em lugares específicos, que antes tinha a rotina feita e em casa as coisas mudaram um pouco, né? Então, acho que isso foi bem impactante para o peso das pessoas. Mas também, né, Regina, tu me contaste aí anteriormente nos bastidores que essa pandemia trouxe uma preocupação maior das pessoas, né? Em se preocupar com a saúde, né? Então, isso aí também aumentou o crescimento, digamos, da cardioestética em função dessas pessoas se preocuparem e procurarem mais pelo atendimento de vocês, né? Sim, a gente, nesse tempo todo, né, de pandemia, a gente não parou, né? Porque a gente recebeu os pacientes online, né? A gente fez as consultas online, eles se mantiveram em dieta, se mantiveram conectados com a gente, né? Que isso foi super importante. E muitas pessoas estão nos procurando para agora retornar ou então começar, né? Uma dieta que estavam em 2019, início de 2020, programando iniciar. Então, agora estão retornando para isso. Bastante gente preocupada com a saúde. Porque emagrecimento não é difícil, né? O emagrecimento com saúde é o que é mais complicado e o que as pessoas, na verdade, querem. Não é que é mais complicado, não. Só a gente precisa ter mais atenção com aquilo que a gente está fazendo. E também tem pessoas que buscam só a questão de beleza, né? Ou buscam a questão de emagrecimento. Como é que funciona tudo isso aí? É, pois é. Então, não existe beleza sem saúde, né? E não existe saúde também sem beleza. Porque se você está saudável, você é mais belo. Então, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Então, a gente começou, na verdade, a... Esse lado mais estético, né? Que a gente tem dois tipos de tratamento hoje. O tratamento moderado e o tratamento intenso. O intenso é para os pacientes que querem perder mais de 10 quilos. E o moderado, para os pacientes que precisam perder menos de 10 quilos. E a gente fez esse programa porque a gente sentiu a necessidade dos pacientes que nos procuravam, que eram ou a esposa do paciente que perdeu 30 quilos, ou o esposo da paciente que perdeu 20 quilos e que rejuvenesceu 10 anos e que se sentiu melhor e que se sentiu mais saudável, né? Que melhorou a autoestima. Então, esse cônjuge, ele estava querendo também ter esse ganho. Mas ele não precisava perder tanto. Ele precisava perder 5 quilos, 7 quilos. Então, para esse paciente, né? A gente criou esse programa moderado que traz beleza, né? Mas com saúde. Porque a gente não pode fazer emagrecimento hoje sem pensar nisso. A gente precisa emagrecer às custas de gordura. Não pode ser uma perda de peso onde o paciente perca músculo, né? O músculo é o nosso motor, né? É quem gasta a energia do nosso corpo. Então, manter a massa muscular e aumentar a massa muscular quando ela estiver diminuída é super importante no emagrecimento. O paciente também não pode passar fome. Tem que ter saciedade. E a gente tem preocupação com isso. A nossa dieta, ela dá uma saciedade muito grande. E o paciente precisa comer bem. Ele precisa gostar do que ele está comendo. Ele precisa sentir o sabor da comida. Uma coisa que acontece nas primeiras semanas da dieta é que ele tem essa desintoxicação, vamos dizer assim, dos alimentos que ele está acostumado a ingerir. Que tem muito corante, muito acidulante, muito melhorador de sabor. E esses alimentos nossos não têm tudo isso. Então, ele faz uma limpeza. E aí, ele sente melhor o sabor dos alimentos durante a dieta. Regina, e como que vocês chegaram aí a esses produtos de alta eficiência, né? Eu sei aí que tu trouxeste até para mostrar para quem está nos assistindo aí. São vários tipos de pães, brownies, bolos, matinais. Tem uma linha completa aí para alimentação, né? E tu me contaste, inclusive, que as pessoas vão até lá porque não resistem, né? Realmente é muito bom esses alimentos. Sim, a gente se preocupou muito com gastronomia, né? Com ter alimentos que tivessem sabor, né? Então, a gente usa a canela, a gente usa o chocolate 100%, a gente usa gengibre, a gente usa pimenta. Nós fizemos produtos que tenham um sabor no tempero, né? Porque isso é que faz com que a pessoa sinta prazer na alimentação, né? E se sinta saciado também. Então, a gente tem uma linha hoje de mais de 30 produtos, né? Todos pensados para serem com baixa caloria e normoproteicos, ter uma quantidade de proteína adequada, né? Para aquela refeição ideal, para uma refeição. E, então, uma variedade grande. A gente tem as garrafinhas que a gente tem, que é o pós-treino, pré-treino, que a gente fala, que além de usar para dieta, também tem pacientes que usam e nossos clientes que usam, que querem ganhar massa muscular, que gostam de ir para a academia. Então, usam esse produto antes ou depois do treino, porque ele tem uma quantidade ideal de proteína e de carboidratos, né? Baixa para perder peso. Quem quer manter o peso e só ganhar massa muscular faz com leite. Quem quer perder o peso faz com água. A gente tem, então, bebida de coco, tem cappuccino, tem chocolate intenso, né? E a gente tem os refis, né? Para reutilizar as garrafinhas das bebidas também com os mesmos sabores. A gente tem brownie, tem pãozinho de queijo, tem pão integral, panqueca de especiarias, vários omeletes. Omelete de queijo com berinjela, omelete de queijo com mostarda, com curry, suflê de batata doce. A gente tem as latinhas de sopa, que quem faz para nós é a Oderish. A gente tem o caldo de carne, o caldo de feijão, já vem pronto, é só aquecer, né? E tem a quantidade ideal de carboidrato para um almoço, né? Que é super importante. A gente tem brownie, a gente tem vários tipos de produtos, todos que vêm, né? No pacotinho. E a gente faz, né? Coloca ele para assar, coloca água ou coloca leite, vai para o forno, assa e é um produto ideal para uma refeição. E quais seriam, Regina, os benefícios que os pacientes sentem depois de mudar totalmente a sua rotina, né? De sair daquela alimentação inadequada e utilizar a alimentação da cardioestética? Então, eles têm, no primeiro momento, essa coisa de não sentir muito o sabor, né? Das comidas e sentir muito, sentir a falta dos melhoradores de sabor e da gordura hidrogenada que tem, na maioria dos alimentos prontos, né? E, então, na primeira semana, terminando a primeira semana, eles começam a sentir mais o sabor dos alimentos, eles dizem que a alface tem gosto, que as saladas têm mais gosto, eles sentem mais o gosto da pimenta, mais o gosto do café, da canela. Então, a gente até brinca, às vezes, dá para eles cheirar os produtos e dizer o que cada produto, qual é o produto que eles estão cheirando, para ver o quanto eles estão mais sensíveis ao cheiro e ao paladar com essas comidinhas. E outra coisa, eles têm muita saciedade, então, eles se sentem muito seguros, eles ficam muito empoderados com a dieta, né? Eles sentem que eles são capazes de emagrecer, que eles são capazes de resistir a uma torta, de resistir a uma lasanha, né? De resistir, porque eles têm aquela saciedade que dá a segurança, né? É uma forma de sentir poder, né? De escolha do que eles vão comer. Então, é um olhar diferente para a comida, é a comida que te nutre, né? A gente incentiva muito o uso de saladas, de folhas verdes à vontade durante a dieta. Então, eles têm esse consumo diário e eles, às vezes, pessoas que nunca consumiram uma salada ou que dizem que comem salada e só comem alface, né? Então, a gente ensina, a gente incentiva, a gente caminha com eles nesse olhar, né? Para o legume, para a comida, como uma coisa essencial, importante, né? Na microalimentação, né? E aí, a gente vê que eles gostam e que eles acostumam e que eles têm o hábito, eles criam o hábito. Então, criam hábitos alimentares mais saudáveis. Isso é muito importante. E como que fica a questão da atividade física, né? Porque a gente sabe que a atividade física aliada a essa alimentação saudável é fundamental, né? Principalmente agora, nesse período aí que a gente está vivendo. Sim. Então, quando os pacientes são obesos, é mais difícil a gente, se eles já não fazem alguma atividade ou alguma fisioterapia, é mais difícil de inserir na primeira semana, segunda semana. A gente pode fazer a dieta sem exercício físico para pessoas obesas, né? A gente já fez muitas. Tem pessoas que têm problemas ortopédicos, que não podem fazer exercício físico, não têm condições, fazem alguma fisioterapia mais leve. Mas a gente sabe que para a saúde o exercício físico é fundamental. Então, no início a gente não introduz, mas devagarinho, conforme o paciente vai perdendo 10 quilos, 15 quilos, a gente vai inserindo na vida dele o exercício físico com um treinador, né? Com alguém que faça esse acompanhamento físico dele. E depois ele vai ter a rotina dele lá ideal, depois de ter o peso ideal, mas ele vai construindo isso durante a dieta. Quem está fazendo uma dieta moderada, que a gente chama, que é a nossa dieta de seis semanas, em que o paciente perde um quilo por semana, essa dieta tem que começar com exercício físico, né? O paciente já tem que fazer, e se ele não faz, a gente já começa a introduzir. Na primeira semana já. Porque é super importante ter esse hábito e para manter saúde, a pessoa está só em sobrepeso, né? Mas a obesidade começa no sobrepeso. Se nós não tivermos uma intervenção médica ou nutricional já no sobrepeso, a gente vai chegar à obesidade, né? Com hábitos errados, né? De alimentação. Então, a gente procura fazer esse aliado. Exercício físico e dieta. E tem, Regina, um período estabelecido aí para cada paciente? Ou vocês adequam de acordo com o perfil de cada pessoa? Como é que é que funciona? Então, a gente tem, então, dois tipos de dieta, né? A dieta do mais de 10 quilos e a dieta do menos de 10 quilos a perder, né? A dieta intensa, que a gente chama, que é médico e nutricionista, e a dieta moderada, que é a só a nutre, né? Às vezes tem o médico, mas o médico só dá as dicas e tal no início, né? Nos orienta em alguma necessidade do paciente, mas geralmente é só a nutre. Esse paciente, ele vai ter um acompanhamento de seis semanas, o estético, que a gente chama o moderado. O paciente vai perder mais ou menos um quilo por semana, um quilo e meio, e ele vai ganhar massa muscular. Então, ele perde um quilo e meio de peso, mas ele ganhou massa muscular. Então, ele não vai perder, às vezes, o quilo na balança, porque o músculo pesa mais. Então, ele perde muito medidas, né? Ele perde um centímetro de cintura por quilo de peso perdido, né? Ele perde gordura no quadril, quando ela existe, né? O quadril é mais músculo, então, não perde tanto quadril, é mais cintura mesmo, pra quem é, é só sobrepeso, né? É super importante a gente fazer a impedância elétrica. Sempre que a gente começa uma dieta, a gente mede o paciente, mede quanto ele tem de músculo, quanto ele tem de gordura, quanto ele precisa perder de gordura pra ficar num IMC, que é um índice de massa corporal normal, né? O ideal pra ele, ou que ele queira chegar, né? Então, a gente faz essa impedância toda semana, faz a primeira semana, começa a dieta, e toda semana o paciente volta ao consultório pra ver o médico ou a nutricionista pra ver, fazer essas medidas, ver a progressão da dieta. Se ele ganhou massa muscular, perdeu gordura, perdeu medidas, como ele tá se saindo, e pra depois pegar as comidinhas dele pra semana seguinte, programar a semana seguinte junto com a Nutri. E conforme vocês veem, né, esse período passando, né, como é que fica a questão do autoestima? Como vocês avaliam a autoestima de cada paciente que chega lá na cardioestética, que deve chegar meio deprimido no início, né, e depois vocês veem toda aquela mudança, né, da rotina deles? Então, a autoestima é uma coisa que abala muito, né, o peso abala muito a autoestima. Os pacientes, eles, com um quilo a menos, um quilo e meio, dois quilos, eles já se sentem melhor, né, a roupa já senta melhor, a roupa fica mais elegante, né, então, a autoestima é uma das coisas mais gritantes pra gente, assim, a partir já da primeira semana, né. O paciente perde mais ou menos um quilo por semana na dieta moderada, e ele perde mais ou menos 10% do peso corporal em quatro semanas no emagrecimento intenso. Então, o paciente que tem 100 quilos, ele perde 10 quilos em um mês. Então, é bastante impactante, né, e a autoestima é uma das coisas que mais melhora. Mas melhora a mobilidade, melhora o conforto, né, ele caminha melhor, ele se movimenta melhor, então, tudo isso é bastante impactante. E pra finalizar nossa entrevista, Regina, eu gostaria que tu falasse como fica a manutenção, né, desses pacientes, porque tudo a gente tem que ter uma manutenção, né, o que que é o ideal que vocês indicam pra eles? Então, esse paciente, ele é paciente pra sempre, né, a gente gosta de ter ele sempre perto da gente. Depois que ele faz a dieta, ele volta um mês depois, ele volta dois meses depois, então, cada paciente tem um tempo pra voltar, né, os mais obesos que perderam mais peso voltam mais frequentemente, fazer as medidas, e ver como ele está se saindo na vida normal, na vida de comida, porque a gente faz essa dieta intensa, com vegetais e legumes, depois a gente vai devagarinho colocando ele numa vida normal. A gente fez símiles alimentares justamente pra criar essa ideia de comida, né, então ele vai aprender a fazer o cappuccino fit dele depois em casa, né, ele vai aprender a fazer a panqueca dele depois em casa com a Nutri, e ele vai fazendo tudo isso e a gente vai acompanhando. A gente faz um grupo no WhatsApp quando o paciente entra em dieta. E toda semana a gente faz conversas, né, no consultório, mas durante todo o dia a gente tem conversas no WhatsApp com o paciente. Ele vai contando as suas dores no WhatsApp e a gente vai conversando, cada profissional tem o grupo todo ali, e cada profissional que quer se manifestar, que acha que tem que se manifestar naquele momento, se manifesta pra conversar com o paciente e a gente, depois que termina a dieta, ele continua naquele grupo e ele pode ir lá falar naquele grupo e perguntar as dúvidas e ele sempre fica em contato. É uma manutenção que a gente chama. O paciente está em manutenção, ele está no peso dele, mas ele está sendo olhado, ele está sendo revisitado sempre, quem precisar. Pra finalizar, Regina, eu gostaria que tu deixasse pra quem está nos assistindo, as tuas redes sociais, o endereço da Cardioestética, porque eu tenho certeza que muitos aí ficaram interessados e vão te procurar. Então, a gente está na Mostardeiro 157, na loja 6, é o edifício Vila Herói, no Minhos de Vento. A gente está com uma loja física pra receber os clientes e os pacientes. A gente está recebendo com hora marcada, então a gente tem o WhatsApp pra fazer esse horário, pra marcar esses horários. A gente tem o Instagram e o Facebook da Cardioestética, então é arroba Cardioestética. E a gente está lá pra estar sempre divulgando o nosso trabalho e o que a gente faz. A gente está em vários consultórios médicos e de nutricionistas também. E sempre que o paciente nos procura, a gente caminha pro profissional mais adequado pra acompanhá-lo durante a dieta. Muito obrigada, Regina, pela tua participação aqui no Na Medida. Espero que tu volte mais vezes com mais novidades, aí nos contando dos pacientes, nos contando as novidades da Cardioestética. E muito sucesso pra ti. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com os pacientes e com os espectadores. Até breve. Nos procurem, nos visitem. E nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana, na terça-feira, com mais novidades no Na Medida. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus